Eu me chamo José Luiz Sanfelice, sou professor titular em História da Educação da Unicamp e atuei nessa universidade por mais de 30 anos na Faculdade de Educação no Departamento de Filosofia e História da Educação. No momento eu sou aposentado e há quase dois anos venho exercendo a função de professor colaborador. Nasci em São José do Rio Preto, em 25 de julho de 1949. Então, frequentemente eu brinco com os meus alunos, dizendo que pertenço a uma geração que vem da primeira metade do século XX. E se nós levarmos em conta todas as mudanças que ocorreram na segunda metade do século XX e nesse início do século XXI, as diferenças entre as gerações no mundo material, no mundo científico, no mundo tecnológico, são imensas. Sou filho de um casal bastante simples. Meu pai, a maior parte da vida foi bancário, numa função bastante humilde. e minha mãe sempre atuou no lar dentro daquelas tradições das mulheres da sua época. Aquelas mulheres que, aprisionadas nas atividades do lar, se viam com a necessidade de dar conta de absolutamente tudo. Tenho três irmãos. E a minha infância, pelo menos nos dez anos iniciais, ou, portanto, durante quase toda ela, foi em São José do Rio Preto mesmo. e lá, aos sete anos, eu fui matriculado num grupo escolar, grupo escolar Cardeal Leme, que passou a ser a minha primeira convivência com a educação institucional. É importante lembrar que o grupo escolar é uma herança do projeto republicano, que serviu no ideário republicano como a instituição que seria um templo de civilização. Aos poucos, esses grupos escolares foram se difundindo e eram instituições, vamos dizer assim, bastante elitizadas, porque eram poucas e havia uma grande demanda já por elas. Então, era quase que um privilégio poder estudar num grupo escolar. Caso não se conseguisse vaga, o recurso era tentar alguma instituição privada. Eu me lembro muito bem que o primeiro impacto com o grupo escolar foi em função do seu porte físico. Um prédio imenso, até com alguma ostentação, vamos dizer assim, dentro daquela construção que se tentava dar a um templo de civilização, com escadarias internas, portões, lustres, e um pátio que para uma criança de sete anos parecia infinito. Então, aquele impacto de estar solto num pátio com muitas crianças e tentando mais ou menos entender o que estava acontecendo nessa nova fase da vida. Algumas coisas ficam muito fortes do grupo escolar de então. São as quatro primeiras professoras, que cada uma atuou numa série nos quatro primeiros anos. O grupo era só com esses quatro anos. Opcionalmente, podia ter um quinto ano. Mas, professoras que pelo menos no imaginário que permanece para mim, eram extremamente competentes, que fazem com que até hoje eu me recorde de coisas muito específicas das aulas que elas nos ministraram. Uma delas, por exemplo, é você treinar caligrafia com pena de galinha. isso muito antes de você pegar uma caneta que realmente tenha uma pena e você passe a utilizá-la. O flanelógrafo, que pouquíssima gente vai conhecer hoje das novas gerações, era um convite imenso imenso a você desenvolver a criatividade. Então, além disso, a experiência do primeiro livro de leitura, Fora as Cartilhas, era um ato assim, quase sagrado. eu me lembro muito bem que as nossas mães foram convidadas a comparecerem lá na escola e elas retiraram o nosso primeiro livro de leitura sem que nós soubéssemos, levaram para as nossas casas, fizeram capas de pano muito bordadas e com cada uma com o nome do seu filho, o respectivo filho e aí tivemos o dia em que recebemos festivamente com a presença inclusive das nossas mães o nosso primeiro livro de leitura. Foi tão marcante que nunca me esqueci disso. Hoje já não existe o grupo escolar, hoje o sistema já está organizado de outra forma. Quando estava concluindo o grupo escolar era necessário na época para você acessar o ginásio fazer um exame que se chamava exame de admissão. E era tão concorrido ingressar num ginásio público que quem tinha alguma condição colocava os seus filhos para fazer uma espécie de cursinho de admissão para depois ir lá prestar o exame de admissão. eu fiz isso meu pai me colocou então a expectativa era fazer esse exame de admissão para entrar num ginásio na época ginásio público. Por várias razões o meu projeto de vida se alterou ao término do quarto ano de grupo porque eu fui para um seminário religioso e onde eu passaria a viver como interno. Então foi uma ruptura um tanto pesada deixar a casa dos pais e ir para um seminário mas tem inúmeros desdobramentos nisso posteriores que acabam de alguma forma mostrando que a experiência foi positiva. Ao todo eu fiquei seis anos no seminário então eu fiz o ginásio completo o primeiro ano de ginásio eu fiz no seminário Maria Imaculada em São José do Rio Preto aí por uma questão da organização da diocese e da arquidiocese nós fomos transferidos para o seminário arquidiocesano Maria Imaculada em em Brodowski a terra do Portinari inclusive foi lá visitando Brodowski que eu acabei vendo a casinha que o Portinari morou as pinturas que ele fez na parede hoje é um lugar já preservado depois eu terminei o ginásio no seminário de Brodowski e ainda fiz dois anos de um outro curso que também não existe mais que se chama clássico curso clássico nós tínhamos na época curso clássico curso científico e curso normal o normal era vamos dizer profissionalizante para o magistério o clássico formava mais para quem quisesse se direcionar a ciências sociais a letras ao campo do direito e o científico para as ciências exatas as matemáticas tudo isso então no seminário como o destino de quem fazia ginásio e clássico no seminário o destino era o curso de filosofia então necessariamente era clássico né mas no segundo ano clássico eu saí do seminário na época se dizia né uma crise de vocação né eu comecei a decidir que talvez não não devesse é seguir né na formação para sacerdote né e fui fazer o terceiro clássico novamente em São José do Rio Preto né só que aí no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves que também era um colégio um ícone na cidade né também de tradição de professores excelentes e eu fiz o terceiro ano clássico lá né então isso de uma certa forma completava essa fase assim da minha formação né mas evidentemente que os desafios que viriam pela frente ainda eram muito grandes né como eu vi aí algumas perguntas que o programa sugere eu gostaria de lembrar o seguinte uma lembrança muito forte da primeira infância embora eu fosse realmente muito novo eu me lembro do dia da morte do Getúlio Vargas em 54 né e por uma coisa bastante fortuita meu pai como eu já disse trabalhava no banco né teve que fazer um uma viagem a serviço lá de São José do Rio Preto para São Paulo e quando ele estava em São Paulo foi quando ocorreram os fatos da morte do Getúlio etc então lá em São José do Rio Preto uma cidade ainda muito muito interiorana não deixou de acontecer a comoção né a morte do Getúlio claro que eu não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido mas a angústia na minha casa era pela ausência do meu pai que estava em São Paulo então o que vai acontecer agora com a morte do Getúlio né então eu vivi isso assim nessa tenra idade e não consegui esquecer né depois muito lá na frente é que eu fui estudar tudo isso né e uma coisa boa legal né que foi a Copa de 58 então aí eu já estava com nove anos o Brasil campeão né com todo o estouro do Pelé né uma Copa assistida ouvida né não assistida ouvida né em grandes rádios né de válvula coisa desse tipo assim que é o que a gente tinha nos meios de comunicação né dos seis anos de seminário eu tenho que praticamente agradecer a disciplina né física e a disciplina para os estudos às vezes era um pouco duro demais né porque desde os 11 anos você sendo bastante disciplinado pesa mas eu acho que os aspectos são bem mais positivos do que negativos né a gente teve uma disciplina para trabalho teve uma disciplina para lazer teve uma disciplina para organização de horários para organização de estudos e o acesso né a a biblioteca acesso a bons professores né então eu acho que aquilo ajudou bastante né ajudou bastante e para o resto da vida não foi uma coisa assim só para o imediato não né bom depois do clássico no último ano ocorreu um fato assim interessante eu disse né eu já estava no instituto de educação lá em São José do Rio Preto fazendo o terceiro clássico e a professora de filosofia pediu que a gente fizesse seminários individuais sobre um grupo de filósofos que ela escolheu e ela me atribuiu fazer o seminário sobre São Tomás de Aquino talvez por conta de que ela tenha percebido a minha formação anterior na área religiosa né eu fiz um seminário que ela gostou muito elogiou elogiou bastante e disse olha mesmo que você tenha saído do seminário você devia fazer o curso superior na filosofia né você já está chegando perto da coisa eu tinha dúvida mas eu também tinha eu não tinha muita alternativa porque a formação já era direcionada para isso se eu tivesse no seminário o destino era a filosofia e se eu resolvesse voltar para o seminário eu teria que fazer filosofia né então eu pensei bem falei bom vamos ver onde que tem um curso de filosofia mais próximo de São José do Rio Preto e na época o curso que me pareceu mais próximo era o da PUC aqui da cidade de Campinas né então eu fiz um um cursinho que era oferecido pela faculdade de filosofia ciências e letras de Rio Preto e vim fazer o vestibular aqui é no curso de filosofia né lembro bem que entrou um ilustre professor que depois seria nosso professor no curso e que colocou assim no quadro né o nosso tema de redação naquele naquela seleção ali é ser ou ter esse é o tema pode fazer né aí e durante três horas a gente ficou lá escrevendo sobre esse tema ser ou ter acabei entrando no curso no ano de 68 esse ano absolutamente emblemático da história do Brasil por conta do golpe de 64 né por conta daquilo que vinha ocorrendo de 64 a 68 e por conta de estar ingressando na universidade naquele momento em que o movimento estudantil estava basicamente no seu ápice né de movimentação de mobilização de contestação de resistência então foi uma coisa muito contraditória que eu tive que conciliar né que foi é ingressar no curso de filosofia com todo esse ambiente que a universidade apresentava e ao mesmo tempo fazer o serviço militar que era a doutrinação oposta a tudo aquilo que a gente fazia na universidade então foi um ano assim de muito receio de muito cuidado né porque conciliar essas duas coisas foi bastante complicado no ano seguinte eu já tinha terminado o serviço militar então aí sim eu vivenciei muito né o movimento estudantil nas passeatas nos protestos nos anos 68 69 eu comecei a ouvir lá na PUC de Campinas lá no Pátio dos Leões as primeiras notícias sobre a Unicamp que estava começando a sua história há pouquíssimos anos né mas para nós estudantes da PUC as notícias eram de que numa área de uma fazenda surgia uma universidade extremamente elitizada que não seria para gente do nosso tipo que tinha que pagar o ensino superior em instituições privadas né como o curso de filosofia da PUC Campinas foi praticamente dizimado por uma crise interna muito grande com a demissão de mais de três dezenas de docentes e tudo isso muitos de nós que fazíamos o curso de filosofia resolvemos sair da PUC e tomamos destinos diversos eu fui para São Paulo né e consegui ingressar no terceiro ano de filosofia da PUC de São Paulo onde eu fiz o terceiro e o quarto ano de filosofia então eu me formei pela PUC de São Paulo né e não tinha assim nenhuma perspectiva muito certa em termos de trabalho profissão no entanto havia acontecido algo que veio a facilitar ainda aqui em Campinas em 69 nós fomos trabalhar eu digo vários alunos do curso filosofia num curso que também não existe mais que se chamava na época curso de madureza né que era um curso livre onde as pessoas estudavam algumas disciplinas e depois iam fazer os exames na oficiais no estado né isso funcionou em 69 e mais algum tempo a posterior mas eu já não estava aí em especial para atender operários né que não tinham tido oportunidade escolar mas que gostariam de estar estudando então o vigário de uma paróquia lá no Bom Fim abriu um espaço para que a gente fizesse esse curso eu comecei a dar aula ali simplesmente por ter sido convidado olha você quer dar aula de história aqui nós estamos fazendo isso o projeto é esse e eu aceitei comecei a dar aula aí quando eu cheguei em São Paulo aí as questões de subsistência eram bem mais pesadas né bem mais graves e eu consegui começar a dar aula também em cursos de madureza que eram bastante difundidos em São Paulo aí mais tarde os cursos de madureza viraram supletivos então a gente passou a trabalhar em supletivos havia um grande boom também por conta da dos novos cursos superiores um grande boom dos cursinhos vestibulares né ou pré-vestibulares e eu vou ficar em torno de dez anos trabalhando nesse tipo de escola né madureza supletivo vestibular e por aí às vezes dando 60 aulas por semana ou mais né e dentro de São Paulo naquele contexto todo então eu nunca parei e disse assim olha eu vou ser professor professor de história né eu comecei a dar aula e não saí nunca mais né e também não me arrependo nem um pouco não voltei mais a pensar no sacerdócio né e também não acho que ser professor é um outro tipo de sacerdócio não acho isso né e e na verdade de 69 quando eu comecei aqui no Bom Fim até hoje eu nunca mais me afastei da área né então eu não posso dizer que foi uma escolha consciente pré-meditada não ela foi sendo construída na medida da necessidade né foi dando certo eu fui me sentindo bem fui me sentindo à vontade resolvi fazer o mestrado porque aí comecei a perceber que eu poderia almejar em algum momento né fazer a docência ou praticar a docência em nível superior né e em seguida já fazendo o mestrado eu fui convidado a dar aula no que hoje seria a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul cuja reitoria é em Campo Grande né Mato Grosso do Sul na época o estado nem era dividido Mato Grosso era Uno né e a Universidade da época era estadual eu fiquei lá quatro anos e tive uma experiência um pouco pesada demais porque eu sofri um processo em plena ditadura né que não era um processo militar era um processo administrativo né mas ele era conduzido por um pró-reitor que era coronel né então na verdade era um coronel travestido de pró-reitor como acontecia na época muitos militares assumirem postos na Universidade que já tinha sido objeto da reforma universitária da ditadura a Universidade foi reformada em 1968 digo sistema universitário né na reforma universitária da ditadura isso foi bandeira do movimento estudantil mas o movimento estudantil foi altamente reprimido e a reforma que se materializou foi a reforma da ditadura com a presença dos acordos Macielsaide com a presença dos técnicos norte-americanos com toda aquela orientação que os estudantes tentaram durante muito tempo denunciar e tentaram fazer uma resistência a isso mas não conseguiram então eu saio após o processo lá dessa universidade e fico demitido por justa causa retorno a São Paulo onde eu estava fazendo mestrado e por isso eu viajava São Paulo Dourados né que era um dos campos da universidade da época mas eu trouxe uma bagagem vamos dizer assim grande na prática docente no ensino superior mesmo que lá naquelas condições porque eu trabalhei muito na região da fronteira com os cursos que a própria ditadura havia criado que eram os cursos de licenciatura curta parcelada né um horror a reforma tinha acabado com o curso de filosofia de sociologia de história de geografia de ciências sociais né e tinham surgido as licenciaturas curtas que no caso lá da fronteira era curta parcelada porque se fazia um mês em julho um mês em janeiro um mês em julho e estava todo mundo licenciado né e infelizmente eu tive que me sujeitar a trabalhar mas talvez eu não tenha me adequado corretamente e por isso sofri o processo administrativo né dez anos depois eu consegui reverter esse processo não em função de ganhos outros a não ser os próprios direitos trabalhistas é claro trabalhei na sequência em várias instituições de ensino superior em São Paulo ainda né trabalhei em Santos trabalhei em Ribeirão Pires é tudo faculdade isolada né faculdade particular em São José dos Campos e finalmente fui chamado para trabalhar na própria PUC quer dizer eu tinha feito filosofia na PUC tinha feito o mestrado na PUC que era uma das primeiras turmas de pós-graduação da época né por quê? porque a pós-graduação no formato que a gente fez e que ainda existe até hoje era fruto da reforma universitária de 68 né então a PUC foi uma das primeiras a formar a gente nesse modelo de pós-graduação pós-68 então eu acabei dando aula também na PUC de São Paulo e foi aí que num determinado dia alguns docentes da PUC São Paulo que já trabalhavam também na Unicamp me convidaram para substituir um professor que havia sido afastado da Unicamp por motivos de saúde né foi uma surpresa imensa porque desde 68 69 eu nunca mais tinha pensado na Unicamp né tinha feito uma trajetória como eu falei 10 anos cursinho vestibular madureza tudo isso Mato Grosso quando volto do Mato Grosso peguei essas escolas isoladas mas nunca tinha pensado minimamente em vir pra cá aceitei o convite bastante receoso porque eu não eu não tinha trabalhado numa instituição pública a do Mato Grosso era pública mas eu não tinha trabalhado numa instituição pública de grande porte né que eu já achava que na que a Unicamp era uma instituição de grande porte né e dei um certo azar no seguinte sentido eu venho pra cá em 81 e é o ano talvez da maior crise da Unicamp né 81 82 por quê? porque houve a intervenção do governo estadual na administração da universidade havia diretores de unidades demitidos né havia um número expressivo de funcionários da associação né da SUC também demitidos e uma convulsão interna muito grande em torno da questão da escolha de reitor dos processos da representatividade da forma como essa universidade deveria se institucionalizar mais né uma vez que ela vinha usando por exemplo os estatutos vamos dizer assim emprestados da USP né então eu fiquei nesse ano de 81 trabalhando quase 6 meses sem contrato fiquei sem receber né e com todo esse movimento interno ocorrendo eu fiquei seriamente em dúvida se eu queria ficar aqui na Unicamp ou não né porque as condições fora eram muito diferentes do ponto de vista de uma carreira acadêmica as condições fora eram muito mais precárias né mas eu estava recebendo salário né e aqui não é começou a clarear a situação quando fizeram um contrato pra mim né e também é me pagaram os meses trabalhados aí eu falei bom então não vai contar como tempo como carreira nada né mas não tem importância já é mais razoável aí eu fui num processo de passagem gradativa durante uns três anos mais ou menos eu fui deixando as aulas em outras escolas fui explorando mais o que era a Unicamp até me convencer de que eu deveria assumir o contrato de RDIDP né falei não aqui tenho condição de trabalhar aqui estou sendo muito bem recebido pelo meu departamento né departamento de filosofia e história da educação estou sendo muito bem orientado pelos colegas que já estavam aqui havia um clima assim de bastante pluralidade né no campo da filosofia no campo ideológico mas de muito coleguismo né muito coleguismo mesmo então eu fui fazendo essa passagem assumi o RDIDP e voltei para morar em Campinas né com a minha família minha mulher meus filhos e aí vão se transcorrer trinta e tantos anos né bom o que que eu fiz na Unicamp eu dei aula na graduação eu dei aula nos mestrados dei aula nos doutorados orientei quase cem orientandos ou mais de cem né estão todos aí por esse Brasil afora a gente que está na América Latina né ex-orientando que são reitores de universidades na África alunos que assumiram coordenações de pós-graduação direção de faculdades então um envolvimento assim muito grande na vida acadêmica de docência na vida acadêmica de orientação e através do grupo de pesquisa ao qual eu me vinculei que é o grupo de é o grupo História Sociedade e Educação no Brasil né STEDBR é a sigla através deste grupo passei a desenvolver as atividades coletivas né nos projetos de pesquisa em 85 eu terminei o doutorado né então eu pude assumir essa carga toda a partir daí só vinha fazer em 2001 a minha livre docência em História da Educação e em 2005 2006 eu fiz a titularidade também em História da Educação no meu doutorado por conta das minhas andanças no movimento estudantil eu fiz uma tese sobre o movimento estudantil né eu é privilegiei estudar a documentação que a União Nacional dos estudantes produziu desde os anos 60 da renúncia do Jânio né até mais ou menos 69 70 quando a vida da Uni se torna clandestina né é uma produção interessantíssima documentação que os estudantes fizeram de análise da conjuntura de análise dos fatos políticos da análise dos encaminhamentos econômicos do golpe de 64 da repressão né então a minha tese foi sobre isso depois se transformou em livro também né fora essa convivência extremamente sadia né com os alunos com os cursos tudo isso é eu me inseri em várias atividades políticas dentro da universidade né nas questões da Unicamp em questões de eleições né em tomar partido e eu acho que isso é necessário isso é sadio você não pode ignorar que esse é um outro lado né e também dei uma colaboração eu penso né na parte administrativa porque eu é durante um certo tempo ajudei a coordenar um grande convênio que a universidade teve com a Secretaria de Educação do Estado né através da Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas que se chamava SEMP né e foi uma coisa importante pra mim não no sentido só da administração do convênio mas no sentido de que foi uma grande aproximação do trabalho ocorrido no âmbito universitário no âmbito acadêmico com a rede estadual estatal né a rede estadual pública então muito se investiu durante uns dois três anos nessa relação né claro que há críticas claro que há discussão sobre se essa é ou não a melhor forma mas naquele momento né isso foi feito com muito empenho e com muita seriedade disso aí também resultou um outro livro que era exatamente a contribuição dos vários coordenadores desse convênio para discutir essa a universidade e o ensino de primeiro e segundo graus né como é que se fala como é que se conversa nesse tipo de coisa né é um pouco mais tarde eu assumi a direção da faculdade de educação primeiro como diretor associado né só que no meio desse mandato o então diretor foi levado a ser pró-reitor então eu concluí o mandato dele né participei de um processo eleitoral fui escolhido né e assumi por mais quatro anos então na verdade eu fiquei oito anos trabalhando na direção da faculdade né e trabalho difícil extremamente desgastante né mas necessário alguém tem que fazer né claro que eu não fiz sozinho eu tive sempre o suporte muito grande de inúmeros colegas né o meu departamento em especial mas me lembro bem que uma das nossas é é é é é é é é é os embates mais sérios foi com relação a criação dos cursos noturnos né quer dizer não fazia parte da tradição do Unicamp ter cursos noturnos e de repente até por força legal né era necessário ter os cursos noturnos então essa foi uma das é fases né mais difíceis do ponto de vista da administração porque vamos dizer negociar o conjunto de interesses do estado da reitoria dos docentes e da própria sociedade que demandava os cursos foi algo assim bastante complexo né ainda na direção eu acho que uma segunda coisa que complicou bastante a vida né do de quem gerenciava foram as questões relacionadas a avaliação institucional né por mais que você critique a avaliação por mais que você queira outros tipos de avaliação o que acontecia naquele contexto é que a avaliação tinha que ser feita né era mais ou menos como que ficassem aprisionado numa necessidade que você não tinha como sair foi difícil foi oneroso né mas como sempre acaba acontecendo você supera essa dificuldade talvez por conta de que outras maiores se apresentam né então vai indo mais ou menos dessa forma viver a direção da unidade é muito mais do que viver a unidade porque você ingressa nas instâncias superiores da universidade né por exemplo você vai pro conselho universitário você adquire uma dimensão da universidade que você não consegue ter só localizado na própria unidade né e você também estabelece um conjunto muito grande de relações que tem o caráter econômico tem o caráter político né mas são relações necessárias né então estou fazendo essas considerações e gostaria de encerrá-las né mas no sentido de dizer olha ninguém vive a instituição ou constrói ou ajuda a construir a instituição de forma solitária né isso é um trabalho coletivo a Unicamp tem o seu significado nacional internacional mas como eu trabalho com história eu queria agradecer e ao mesmo tempo elogiar a natureza desse programa né porque a a memória não é necessariamente a história né você tem vários várias possibilidades mas a memória faz parte da história né então fazer uma somatória dos sujeitos que viveram a instituição que participam dela que tem suas memórias a contar né também dá uma certa maior dignidade a esses sujeitos né é um pouco assim olha é o direito à memória que os historiadores como no meu caso discutamos o conceito de memória discutamos o que que é a memória na história etc isso é uma tarefa acadêmica nossa né mas eu acho que esse programa é tá muito bem dimensionado no sentido que eu acabei de considerar eu agradeço a oportunidade gostaria de agradecer assim todos os colegas que conviveram comigo nesses mais de 30 anos mas evidente que isso é impossível e de forma monumental gostaria de agradecer os meus alunos né se tem uma coisa que marcou a minha vida continua marcando e é por isso que eu sou professor colaborador hoje é pela relação com os alunos né claro instituição também vamos dizer o filé mignon é a relação com os alunos obrigado então